Música 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 Ó pessoal, vou dar uma subida agora lá na onde está a mina d'água que o rapaz ele veio essa semana aqui já deu uma adiantada, continuou o serviço vou dar uma olhada lá para ver como é que ficou e da última vez eu tinha conversado com ele para ele ir até lá e ele cavou um poço lá e minou água agora a gente vai dar uma passada lá para ver como é que está ficando ele me disse que vai terminar amanhã amanhã é segunda-feira e amanhã já fica pronto já então vou ver como é que está o processo dessa água aí esse milho aqui não é meu não é do vizinho mas isso a gente provavelmente vai plantar logo logo vou ter que plantar um milhozinho também para chegar até na na água lá eu tenho que passar aqui no terreno do vizinho mas ele já já deixou aberto para quando eu precisar ir até lá eu posso subir não preciso ficar pedindo não às vezes eu venho por aqui às vezes eu eu dou a volta pelo morro lá a Anice está vindo atrás de mim mas parou para pegar um passarinho que caiu no chão ali não sei porquê ali tem uma outra mina não sei se eu já mostrei em outro vídeo ali também cai água tem até uma uma caixa d'água já mas está desativado mas sempre eu escuto barulho de água lá aí parou de usar porque ela ela mina água mais quando tem chuva né esses últimos dias agora ela está pingando lá mas é pouco a água está ela está dessa cor por causa da argila porque ele mexeu lá e e a argila sujou a água vamos lá ver como é que ficou aqui são quase 300 metros de de morro acima você acaba cansando um pouco mesmo esse cano já é o que eu vou usar já é o que está indo para minha casa esse cano aqui já é o que vai trazer água para mim e aí Amém. Amém. O tempo está fechando aqui, mas não chove, então ameaça, ameaça, mas não chove nada. Então a gente está pensando em colocar a caixa por aqui. Aqui vai ficar só a caixa e o cano vai subir, até pegar a saída da água. Deixa eu ver se ela está, acho que é desse lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acabei esquecendo de colocar uma bota de borracha. Vamos lá. 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 Na verdade, vai descer um cano de lá, que mais aqui na frente, vou emendar com o cano dessa aqui. Então vou pegar de dois lugares, depois eu vou juntar os dois em um cano só. Tem uma bifurcação ali na frente, e a gente vai colocar um cano para captar essas duas águas. Então aqui vai ser uma mina, aqui ela já está um pouco funda, lá no fundo dela é só pedra, aqui já é uma água bem cristalina. E aqui por cima a gente vai fechar depois, ele vai terminar isso amanhã. Então aqui é uma, agora eu vou na outra lá em cima. Deixa eu dar a volta por aqui. Agora vai ficar um serviço bem feito, a água bem limpinha, e aí eu vou poder ligar o chuveiro. Eu não liguei ainda o chuveiro porque a água estava descendo muito suja ainda, com um pouco de terra, ia queimar o chuveiro. Tanto que ela estava com tanta terra, que acabou entupindo até o encanamento do chuveiro. E é uma coisa que eu vou ter que arrumar também. Então essa parte aqui toda da árvore, fazendo essa volta em cima do morro, descendo, até pegar essas duas minas, vou ter que cercar. Então isso aqui vai dar um gasto aí até que considerável, porque vai pegar toda essa parte, né? Pegar toda essa parte aqui, subir, aquele buraco de onde está minando a água. Fazer toda essa volta aqui, até encontrar lá embaixo de novo a otamina e fechar esse cercado. Então aí vai ter que comprar mais, comprar mais não, porque eu não tenho nada. Tenho que comprar bastante arame e ver os morões aí, como que eu vou fazer. Eu acabo pegando aqui no mato mesmo, vou comprando alguma coisa. Isso aí vamos ter que pensar, analisar ainda. Mas não vai ficar barato não, fora a mão de obra, né? Então aqui ele fez, aqui a água começa a minar. Escavou o buraco aqui. Colocou essa caixa. E depois vai fechar com aquela tampa ali. Então amanhã, a mangueira já trouxe até aqui, ó. Amanhã já é provável que fique pronto. Então a água vai sair daqui encanada já até a próxima mina que está lá. E depois junta as duas em um cano só e vai para dentro da caixa. Então eu não vou mais pegar a água que... Eu estava pegando a água que escorria na vala, né? Provisório, pelo menos para lavar as coisas, né? Agora não, agora ela vai ser aqui direto da fonte aqui. Já vai encanada desde aqui até chegar na caixa. Aí da caixa lá para baixo, a gente também já vai encanar e aí já vai ligar direto na tubulação da casa. Aqui mais para frente, eu vou colocar mais uma caixa lá embaixo. Porque aí eu voltei a caixa de captação aqui em cima e voltei a minha caixa lá embaixo. Aqui ele fez... Aqui a água também mina desse ponto aqui, ó. Então na verdade são três... São três locais. Aqui também tem uma mina, mas é muito fraquinha. Na verdade essa é mais forte do que aquela lá de cima. Então ele cavou aqui, achou a mina d'água e depois fez um dreno. E esse dreno, ele vai jogar dentro desse tambor aqui, ó. Já está jogando aqui dentro. Dentro desse tambor. Então daqui vai ligar nesse cano. E daqui ela vai direto para se unir com a água lá de baixo. É isso que a gente vai fazer. E aqui ela gila, tá vendo? Por isso que a água está dessa cor. Então até ela limpar, porque ele cavou aqui, ela sujou. Então até ela limpar, vai demorar um pouquinho. Mas depois já vai sair encanada. Aí vai ficar tranquilo. Então o serviço está caminhando. Logo fica pronto. Acho que na próxima semana, se eu vier para cá, eu já vou achar o serviço pronto aí. Então a gente tem aquela primeira mina lá em cima, que vai chegar até aqui. Daqui as duas saem junto. E vai se encontrar com aquela lá de baixo. E de lá vai para a caixa. E aí eu vou ter uma água mais pura. Porque essa água, ela é bem... Ela está bem purinha. Está bem limpinha. Então aí a gente vai começar a usar já na próxima semana isso aqui. Se der tudo certo. Se eu conseguir fazer. Semana que vem a gente já tem uma água boa. Então, se eu voltar aqui na próxima semana, eu já gravo isso aqui finalizado. E a água já caindo lá na torneira. Então é isso aí. A gente vai postando aí as próximas etapas aí da ligação da água. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.